Oi, pessoas da Ante, como é que vocês estão, meus queridos? Vamos começar com mais um vlog. Tem algumas coisas aqui que eu tenho que fazer, algumas carnes, né? Gente, é um absurdo, gente, a carne. Olha só, essas linguiças de frango apimentada, ela é muito boa, né? Ela foi, deixa eu entrar o preço aqui, ela foi R$19,99, mas pensa em uma linguiça picante. Ela é linguiça de carne de frango apimentada. Ela é apimentada. Aí, ontem eu cortei o franguinho caipira, coloquei assim, poções, né? Porque a única que come frango caipira é só minha mãe, né? Aí, eu coloquei aqui em pequenas poções. Aí, hoje eu vou estar fazendo na janta pra ela. Um quilinho de carne, gente, olha só, gente. R$60, R$61,00. É brinquedo não, carne do acento. Aqui não é brinquedo não, gente. Pois é, então, eu vou estar já tirando aqui pra mim fazer pra janta. Pra ela estar comendo, ela gosta do pé de frango, né? Aí, já, ó, tirei em três pedaços, em três poções, né? Esses saquinhos aqui são uma na roda, né? Aí, já coloquei aqui, aí quando for tirar, né? Praticidade. Quando for tirar, só fazer. Eu vou tirar isso aqui e vou estar fazendo. Vou deixar já aqui pra mim estar fazendo. Aqui eu vou estar fazendo o suquinho. Suquinho de laranja. Sucotang. Minha filha gosta de suco de laranja. Vai ver se tá pegando água aqui. E vai estar fazendo o suquinho, né filha? Você gosta de suco? Gosta? Aí o chorão tá ali também. E vamos estar pegando água pra fazer o suquinho, né filha? Aí aqui dá uma faxina aqui nesse pulgão que tá horrível. E é isso aí, galera. Deixa o like aí pra ajudar a Mone. E é isso aí. Você tá fazendo o suquinho. Quer batata, filha? Quer batata. Quer batata? Eu vou pegar um pra você, tá? Você quer batata com suco? Quer batata com suco. Suco de laranja. Suco de laranja. Suco de laranja. Suco de laranja. Você gosta? Muito? Gostou muito? Então tá. Aqui a batatinha tá aqui, tá? Deixa eu só terminar de fazer o suquinho. Vamos aí tomar um sorvetinho. Ai, deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui com a mamãe. Você gosta, filha? Gosto. Gosta, filha? Muito, né? Muito. Esse suco assim, artificial, melhorzinho mesmo é um tang, né? Tem nem comparação. Tem um sabor mais aproximado do ovo, da fruta mesmo. E esse aqui é bom que é baixo em açúcar e sódio. Filha ama suco, né, filha? Tô fazendo aqui, mamãe na casa, tomar um sorvetinho. Né, filha? Deixei aqui. Hum. Que delícia. Deixa eu pegar ali um... A gente tá faltando energia aqui. É sorvete, mãe. Não é sorvete não, filha. É sorvete eu vou pegar agora. Tem biscoitinho. Vamos pegar sorvete agora, tá? Vamos pegar sorvete de mudango. Você quer sorvete? Quer sorvete. Quer? Quem gosta de sorvete? Você quer o suco ou sorvete, filha? O sorvete. Não, ou um ou outro, filha. Não, mãe. Você quer suco ou sorvete? Suco ou sorvete. Suco ou sorvete? Não, tem que ser um dos dois, ou um ou outro. Não, mãe. Não, mãe? Não. Você quer o sorvetinho, quer? Ou o suco? Suco ou suco. Qual que você quer? O suco com a batata? Essa. Ou o sorvetinho? Gato. Chorão tá ali. Chorão. Ó, você quer a batata e o suco? Ou você quer o sorvete? Quer esse. Sorvete? Sorvete. Quer batata não? Então, vou guardar a batata. Você não quer, né? Quer batata. Quer batata? Batata. Vamos tomar o sorvetinho? Tomar sorvetinho. Então é isso, galera. Deixe like aí. Espero que vocês tenham gostado. Beijos. Fica com Deus. Tchau, tchau, tchau.